A boate cabia, acho que no máximo 700 pessoas, tinha mais de mil, coisas absurdas. Tem uma cena na série, talvez já viu, do Paulo Gorgulho, que ele fala exatamente isso, nós confiamos em Santa Maria, confiamos em isso, confiamos que tinha o Vará, confiamos que era vistoria, que era tudo legal, etc. Porque é uma cidade universitária, né, Santa Maria? É, e calhou também, o que houve ali na época, acho que teve uma greve na universidade, tanto que era em janeiro, né, que é uma data geralmente que estão de férias, né, mas como atrasaram as aulas, era tipo, a última semana, era o encerramento do ano letivo, vamos dizer assim. Então, estava lotado, cara, cidade cheia, entendeu? Cheia de jovens. É, eu acho que é importante, assim, eu acho que foi um dos trabalhos mais difíceis da minha carreira, assim, no sentido do que ele tinha, né, de emoções, né, de uma demanda de emoção muito barra pesada. E como é que é o mergulho, assim, essa, sempre uma... É. Porque o atuto entrar num momento desse difícil, como é que é depois, assim, sair daquilo ali? Não, cara, sair, assim, você, eu acho que o ator tem sempre que entrar num trabalho, eu acho que cada ator tem o seu método, né, eu gosto de trabalhar sempre com, de ter o meu lado racional segurando a onda, né, eu gosto de ter uma âncora me segurando também, de vez em quando dou uma levantadinha nela, me joga, mas pum, ela tá ali, qualquer coisa eu volto. Mas toda a organização da série foi muito, muito bem planejada, tudo. Tanto a Júlia quanto a Carol, elas tinham muito claro o que elas queriam no trabalho, a diretora, né, a Júlia Rezende e a Carol Mini. E eu acho que esse olhar feminino na direção foi muito fundamental, assim, cara, porque tinha que ter um olhar de cuidado, de respeito, de afeto. A preparação também foi muito acertada, a preparação foi com a Helena Varvac, que é uma grande preparadora, atriz, e ela faz o quinto episódio, aquela cena do Superior Tribunal de Justiça, ela é a juíza. Ela é incrível. E o que foi trabalhado muito? Foi trabalhado as, porque qual é o grande, a grande dor dessa história, né, são muitos jovens e as famílias que ficaram destroçadas. Então, assim, o que se trabalhou muito? Se trabalhou o laço e o vínculo entre essas famílias, né. Como é que era a vida dessas famílias antes, né, do acontecido? Como é que eles se sentem? Pra aí depois você poder trabalhar essa dor. Então, assim, foi uma conjunção de acertos. O roteiro do Gustavo é muito bom, cara. A gente tava pronta ali pra gente poder dizer as falas. Então, a coisa já tava toda muito bem preparada pra gente simplesmente chegar e fazer o nosso trabalho. Claro que foi muito duro. Eu tenho dois dias de filmagem pra mim que foram mais difíceis, que aquela cena toda do ginásio, né, do... Ali foi mais... Eu ia perguntar exatamente sobre essa cena que... Acho que todas as cenas da série são uma porrada. Mas, assim, aquela dali que você tá procurando pelo tênis, como é que foi pra gravar aquilo? É, aquilo foi... Aquele foi mais puxado pra mim emocionalmente. Porque foram dois dias numa sequência grande. Foram dois dias. E, assim, emocionalmente, porque, cara, é o tempo todo buscando aquela emoção dura de procurar a minha filha, saber que ela pode estar ali naquele ginásio. Né, morta. E eu falei, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar quando eu encontrar isso? E sempre tem aquela esperança lá no fundo que ela não esteja ali. Então, mas tem que retrabalhar. E são sentimentos muito duros, né, cara? Muito difícil. Nós, pô... Mesmo pra quem não é pai, você deve ter sentido isso. E nós sentimos, pra quem é, pô... É muito, muito difícil. Então, eu chegava em casa, cara... Me lembro, foram dois dias aquela sequência. E eu cheguei em casa e parecia que eu tinha corrido cinco maratonas, cara. Assim, fisicamente, eu tava destroçado, embora não tenha feito grande nada muito pesado fisicamente. Mas emocionalmente, foi muito puxado. A direção, toda a equipe, né? Não só a Júlia, todos os assistentes. A figuração, cara, foi brilhante. Assim, o trabalho feito com a figuração, eles estavam super dentro do trabalho também, super cientes do que era aquela história. E foi feito tudo na sequência, né? Na cronológica dos acontecimentos ali naquela cena do ginásio. Ia ser muito difícil começar do fim, vamos dizer, pra voltar pro início. Então, foi tudo... Foi na sequência, então ficou mais fácil, né? Mas, sem dúvida, ali foi um dos... Foi um dos dias... Acho que foi o mais difícil pra mim, assim. Mas é isso. Eu acho que teve... Foi tão... Foram tantos acertos na condução do trabalho que, de certa forma, pra gente... A gente se sentir muito à vontade, principalmente muito seguro pra se jogar, né? Se jogar naquelas emoções ali, que eram bem complicadas. E você falou sobre essa expectativa, essa esperança de talvez não estar ali e tudo mais. E era exatamente o que a gente de casa sentia, né? Tinham duas cenas pra mim, foram as duas maiores. Eu tive até que parar de ver um pouco. Foi essa do ginásio. E aqui o outro casal procura o carro do filho no estacionamento. Você fica torcendo pro carro não estar ali, aquele carro não estar ali de jeito nenhum. E é realmente complicado. Você tem que respirar. Eu imagino pra vocês como é que não foi. Mas eu queria saber também como é que foi a recepção depois, assim. Você chegou a ver pronto, tudo, imagino que sim. Como é que foi pra ver aquela série e ver como é que ficou o trabalho redondinho depois que foi ao ar? Pô, a gente demorou um tempinho pra ver, cara. Eu fui ver... Eu vi um pouquinho a coisa quando eu fui... Tive que dublar umas coisinhas, né? Dublar uma falinha ou outra, né? Que fica abafada e tal. E eu me lembro que eu tive que dublar um pequeno trecho dessa sequência do ginásio, mas não vi tudo, não. Eu me lembro que eu vendo, me vendo ali, eu me emocionei, cara. Vendo e tendo que dublar, eu pensei até assim, pô, se você consegue num trabalho ter um distanciamento tal que você consegue assistir você mesmo fazendo e se emocionar é porque eu acho que temos um resultado bacana, se você consegue ter esse distanciamento. Nós assistimos, né, o elenco, parte do elenco assistiu antes pra... porque ia ter a coletiva de imprensa, então nós tínhamos que até assistir a série inteira. Foi, cara, foi... Porrada. Porrada. Porrada mesmo. Resumindo, porrada. Mas me emocionei muito, cara, me emocionei, fiquei muito, muito feliz, assim, com o meu trabalho em particular e, cara, o elenco arrebenta, cara. A Débora, né, a Débora Alain faz a minha esposa, ela tá simplesmente espetacular. A Débora é muito conhecida por... Ela é uma atriz maravilhosa, mas ela é muito conhecida por papéis cômicos, né, inclusive no Cilada. E ela faz um trabalho, cara, é espetacular. Léo Medeiros, eu sou muito fã do Léo Medeiros. Léo Medeiros é um dos caras que, pô, anorteou a minha carreira. Eu fiz um filme do Celton, Feliz Natal, primeiro filme do Celton, e eu fazia o melhor amigo do Léo no filme. Eu olhava pro Léo trabalhando e falei, porra, cara, e assim, por que que eu tenho que ter tanta ansiedade? Eu olhava pro Léo e falei, cara, um ator desse não tem ansiedade nenhuma. Então eu falei, porra, daí eu falei, cara, dá pra ser de outro jeito. Mas, pô, por mais duro que seja, é importante também, vejam, né, porque é legal que você, nós falamos fora do ar, né, é importante que volta a jogar uma luz importante ali. Mas sem dúvida. Pra não deixar que aquilo seja esquecido. Porque, pô, como pai, imagino, pô, não consigo imaginar a dor dessas pessoas, que ainda é maior, não só da perda, como não ter justiça. Exatamente. Que eu acho que é maior, assim, eu quero virar uma página, e talvez eles não consigam virar pela falta de justiça nesse caso. É isso, é perfeito. Você fez uma análise agora perfeita, cara. E é o que mais eles querem. Eles querem justiça. É o que resta a eles pra poder deixar os filhos, todos aqueles jovens que se foram, descansar em paz, cara. Além de, pô, 242 mortos, foram 630 feridos, cara. Queimados, foram uma coisa horrorosa. E assim, e eles contam muito com isso. Eles têm muita esperança que, voltando, né, que de novo, que a opinião pública tenha ciência, que isso reforce a luta deles por justiça. Parece que é isso, parece que eles estão rolando uma pedra pra cima, né, numa ladeira, porque volta tudo de novo, os caras estão soltos, então vai ter que ter um novo julgamento. Fora isso, eram pra ter sido 28 indiciados, foram quatro. Tem, assim, uma série de coisas, entendeu? Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma. Fica tranquilo, tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast, pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação, e curte as nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Cast, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.